Hoje dia 20 de outubro de 2017 Passa das 8 horas da noite E somente agora eu tive tempo de ver aqui a relação do pessoal que está aniversariando Aqui os meus amigos do Facebook Ednardo Bezerra, Gilson Rifani, Milton Alves, Valerie Nicolas, Aparecida Freire Bruno Ribeiro, Suzana Rocha, Alexandra Canuto, Suzy Rocha, Ednei Nascimento e Emily Kozakiewicz Então eu quero desejar para vocês um feliz aniversário Muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita alegria, amor Tudo de bom na sua vida Fiquem com Deus Feliz aniversário e muito obrigado